Olá e muito bem-vindo ao novo vídeo aqui do canal de Tutoriais e Ideias Faça Você Mesmo. No tutorial de hoje eu vou mostrar pra vocês como estilizar a sua calça jeans, fazendo desenhos ou estilizando com tinta. Muito fácil de fazer e renova suas peças no guarda-roupa. Bom, pra esse projeto eu utilizei essas canetas, que são canetas para tecido mesmo. Comprei em loja de artesanato e nesse caso a minha vem com 24 cores para tecido claro. Importante que você veja qual tecido você vai utilizar, porque se for um tecido escuro você tem que comprar as canetas para tecido escuro, tá? E tenho também aqui essa tinta para tecido branca, que eu vou usar como base. Um pincel pequeno, né, para conseguir desenhar bem, com detalhe. Aí eu tenho lápis para poder fazer o desenho. Peguei um copo para ser a medição do smile que eu vou fazer, né, do emoji. E um cartão, um papel mais duro assim, para testar mesmo as cores. Aqui no caso eu testei as cores. E o de baixo é para usar como molde. Aqui também tem um pedacinho de jeans branco, para eu testar as cores no jeans mesmo, branco, para ver como fica antes de ir para a peça final. Bom, o primeiro passo é você testar, né, os desenhos que você vai querer fazer na sua calça. E para isso você pode testar fazendo ou imprimindo na internet ou fazendo a mão livre. O segundo passo é você separar o tecido que você vai fazer nisso. Aqui no caso eu estou trazendo para vocês as calçadinhas porque é um tecido mais grosso e que dá certo você fazer. De repente, se você for fazendo um tecido um pouco mais fino ou que seja de algodão ou linho, você tem que prestar atenção se não vai manchar. Fazer um pequeno teste antes. Por isso que eu também tenho aqui a calça jeans branca, esse restinho. Para eu poder testar aqui como vai ficar no jeans essas canetas coloridas. Isso é importante para o resultado final ficar bem feito, né, bem acabado. Então, se for um tecido um pouco mais leve, você tem que tomar cuidado para que ele não manche e não passe para a parte de trás. E, como eu disse, as canetas você tem que prestar atenção se são canetas para tecidos claros ou tecidos escuros, porque senão não fica bom o resultado também. Essas canetas aqui, pelo menos, que eu comprei, são para tecidos claros. Então, por isso que eu vou utilizar com a calça jeans. Gente, feito toda essa explicação, agora eu vou fazer para vocês os moldezinhos aqui. Eu desenhei com o copo aqui no cartão já, nesse papel, né, mais durinho. E para ver como vai ficar, mais ou menos, tem uma ideia. Mas você pode, como eu disse, pegar desenhos da internet, ou fazer a mão livre, algum desenho pequeno, alguma estilização pequena. Ou algo que você queira mesmo, em especial. Eu vou fazer esse porque é algo que eu gosto e que eu acho que vai ficar legal. Eu vou colocar aqui a mão livre, depois, como eu desenhei aqui e testei, depois eu vou desenhar na calça diretamente com o lápis. E aí, depois disso, eu vou utilizar as canetas. O importante também é você deixar o tecido bem retinho. Então, deixei o tecido bem reto, com ferro. E agora, eu vou desenhar aqui os smileys que eu já treinei a mão livre. O cartão aqui embaixo que eu vou colocar, esse papel mais duro, é para facilitar na hora de desenhar no tecido. Para ele ficar mais reto. Quanto mais reto ficar, melhor vai ficar, né? Então, eu vou movendo ele ao longo da calça, para eu poder conseguir desenhar certinho. Eu vou começar com o lápis e depois eu ajusto com a tinta. De novo com o cartão, eu vou colocar ele aqui. Pois agora, eu vou passar a tinta branca aqui em volta do meu desenho. Isso é totalmente opcional, você já poderia vir com a caneta direto. Mas eu quero testar passar a tinta branca como base e depois pintar com a caneta, para ver como fica. Eu acho que vai ficar melhor. Então, por isso que eu vou fazer assim. Vou passando aqui bem devagar, com esse pincel da pontinha bem fina. Então, eu vou passar a tinta branca. Eu vou passar a tinta branca. Depois que eu terminar aqui, estiver satisfeita, eu vou deixar secar por um tempo, para depois passar a caneta. Aqui eu vou deixar bem branquinho. E agora, gente, eu já deixei bastante tempo, então secou, olha. Assim, fazendo o teste, colocando a mão, a gente vê que realmente secou. E de novo, eu vou colocar aqui para eu ter uma base mais firme para poder desenhar. Agora, as canetas que eu vou usar. Agora, as canetas que eu vou utilizar. Eu quero utilizar as cores mais neons. Então, eu vou pegar essas daqui. Vou testar elas antes, né? Aqui na cor branca aqui, para ver como ela vai ficar. Agora sim, eu vou começar a pintar a calça. De novo, eu vou ter que deixar secar um pouquinho, porque ela está ficando bem úmida aqui em cima da tinta. Agora, o ideal é você passar um pouco mais o ferro. Aqui, utilizando o papel manteiga, para a cor fixar bem aqui no tecido. E a ideia também é quando você for lavar, lavar a mão, para não desfazer isso que você fez aqui, essa estilização. Bom, aqui está o resultado final. Eu gostei bastante. Achei que ficou bem legal. Aqui, no caso, eu usei o branco, né? De base. Depois, pintei por cima com a caneta. E pintei bem levinho, porque eu queria que ficasse bem suave. Eu gostei bastante do resultado. Você pode fazer assim também, ou direto com a caneta. Mas aqui, uma ideia bem legal para você trabalhar na sua casa e estilizar as coisas que você tem. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!